Essa música fala sobre diversos tipos de agradecimento e verificar que fora da caridade não há salvação. E será o querer da palestra que também utiliza minha mãe e depois que a gente canta as músicas ela fará a palestra. Obrigado Senhor pela luz deste ambiente. Obrigado Senhor pela paz que se faz presente. 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 Se a ver a luz foi do sol, tememos. E a despega de tristeza e coramos por estes momentos. 1. 1. 4. 3. 4. 5. Deus morra profundamente em nosso coração E imploramos desesperadamente o divino perdão Obrigado Senhor por esta nova oportunidade Obrigado Senhor, agradeço de todo o coração De diante Senhor, confrimento a eternidade Tudo bem se nasce Senhor, sem claridade não há salvação De diante Senhor, confrimento a eternidade Tudo bem se nasce Senhor, sem claridade não há salvação Obrigado Senhor pela luz deste ambiente Obrigado Senhor pela paz que se faz presente 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 Obrigado, Senhor Por mais contigo Obrigado, Senhor Pela esperança Obrigado, Senhor Pela vida Obrigado, Senhor Por esta luz Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Muito obrigado Aplausos